O deputado do bancado da Fretilin, David Dias Jiménez Mandati, Lamenta Hojahalo, membro do Serviço de Inteligência Balu, que a Polícia Nacional Timor-Leste não desconfia e a segunda cala remutou a TOLANO com a arma da Bahia Civil CAER. O Serviço de Inteligência Balu é para mim, mas não tem outra inteligência que mora, mas não tem outra inteligência que está atrás do caminhão. Inteligência é nessa ida. Inteligência é nesse serviço. Como medida preventiva. Quando é uma terrível, tem um crime sobre a inteligência, porque a inteligência não erra, nem a polícia, nem a polícia. A inteligência não tem que ser visto para depois. Ação de crime se vê, na velha, acontece. Lembra-se de lá? Inteligência mandou-se também. E depois, o que ela tiver é macer do CAER, ela é maneira de cometer crime de portas de armas sem autorização. Ação.